O paraíso é aqui! Sangrador da Barragem do Zamubão. E a galera, curtindo o domingão. Lá vai um descendo. Só alegria, só alegria, só alegria. E aí, você tem coragem? Se souber nadar, pode entrar. Se não, passe longe. Ali tem mais de 3 metros de altura. Esse paredão aí. Vai, Alan, correndo. Será que aguenta subir? Acabou o gás! Vai o outro, vai o outro. Porque ele não vai aguentar, não. Não vai aguentar, não. Não vai aguentar, não vai aguentar. Vai aguentar, não vai aguentar. Mas tá com que vou aguentar. Vai aguentar. Será que vai pular? Será que vai pular? Será que não vai? Tá querendo, tá querendo Tá querendo, tá querendo, tá querendo